Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sim! Vocês estão preparados para a nossa segunda aulinha? Que legal! E hoje a nossa aulinha será musical. Isso mesmo! Nós iremos brincar de caixa musical. Quem é que não gosta de cantar? Mas vocês sabiam que a música na infância é muito importante não apenas por gerar boas lembranças, mas por contribuir com o desenvolvimento, pois a partir dela é possível estimular diversas habilidades, peças muito úteis para vocês e para a vida adulta. Vocês sabem quais são? Sabem? Não! Eu já ia falar! A música ajuda na memória, na coordenação motora, na linguagem e na facilidade da aprendizagem. Viram? Que legal! Quantas coisas boas que a música nos proporciona além de ter um momento prazeroso, nós também aprendemos com a música. Então, peça para mamãe ou para papai separar, escolher, pode recortar de revista, pode estar imprimindo imagens que estejam relacionadas com as músicas infantis, como borboleta, como soldadinho, como um diazinho, como gado. Vocês conhecem essas músicas, não conhecem? A tia Jamba escolheu a borboleta. Vamos cantar a música da borboletinha? Borboletinha está na cozinha, fazemos chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. Que legal! Turminha, agora é com vocês. Beijo no coração e até a próxima turminha. Tchau, tchau!